Feliz dia do motociclista! Ou será feliz dia do motoqueiro? É, infelizmente muita coisa errada se tem falado acerca desta palavra, motoqueiro. E fomos buscar na história onde isso tudo começou. Precisamente na década de 1960, no ano de 1968, na extinta TV Tupi, tinha uma telenovela chamada Beto Rockefeller, protagonizada pelo ator Luiz Gustavo. O interessante é que eles viviam o dia a dia das motocicletas. Eram motocicletas de baixa cilindrada, eles não usavam capacete, e faziam rachas num bairro que estava se iniciando aqui em São Paulo, o bairro do Morumbi. O interessante é que de lá devém as patotas, as cocotas e as motocas. O próprio Beto Rockefeller dizia que tinha sua motoca, e no entanto ele era motoqueiro. Aí, nesta mesma época, vem o cinema, pega os bad boys, colocam eles numas estradas onde eles participam com gangues, fazem arruaças, uma série de coisas erradas, e daí nascem os terríveis motoqueiros. Eu, particularmente, detesto essa história de conceito, de que motociclista é positivo e que motoqueiro é negativo. Até porque eu não gosto de nenhum preconceito e, principalmente, não gosto de má informação. Eu já vi muito motociclista com as suas reluzentes big trails fazendo coisas erradas, e já vi muitos motoqueiros entregando pizza e fazendo a coisa certa. Em resumo, eu não me importo se me chamam de motoqueiro ou de motociclista. O que realmente importa é que somos 28 milhões de apaixonados pela liberdade de andar sobre duas rodas. E pra você, um feliz dia do motociclista, um feliz dia do motoqueiro, e sejamos felizes com as nossas motocas. Ser motociclista não significa ser apenas dono de uma moto. E pilotar uma moto não te credencia como motociclista. Não basta ter capacete, jaqueta, luvas ou botas para parecer um motociclista. Motociclista é aquele que realmente curte estar sobre a sua moto, não importa o trânsito, o frio ou a chuva. Para ser motociclista de verdade, é preciso entender naturalmente os códigos de respeito que não estão escritos em lugar algum. Mas afinal, como entender o motociclista? Como é difícil entender este cara que prefere andar em um banco pouco confortável, se expor a todo tipo de riscos e interpéries, do que andar confortavelmente dentro de um automóvel. Ser motociclista é não ver a sua moto como um investimento, não se preocupar com seu estilo, tamanho, potência ou modelo. Mas é só com o tempo que o verdadeiro motociclista descobre que a sua paixão é mesmo andar de moto. Para o motociclista, andar de moto é um estilo de vida. E tem coisas que só acontecem com as motos. Se um dia ela quebrar, aguarde, pois um verdadeiro motociclista virá te ajudar, nem que seja para te empurrar. Ou se um dia você ficar sem gasolina, um verdadeiro motociclista te dará carona e irá buscar gasolina para você ou repartirá o seu tanque. Você jamais irá ficar na estrada com a sua moto. Pois tem coisas que só existem no mundo das motos. Os bate-papos, as aventuras, tendo como a motocicleta o epicentro da vivência. A história da primeira moto, daquela que andava muito, daquela do filme, a outra que só ficamos na vontade de pilotá-la. Motociclista é capaz de parar num semáforo ao lado de um motociclista que nunca viu. E iniciar ali mesmo uma conversa como se fossem amigos de infância. Me sinto privilegiado de relatar que fiz muitos amigos em cima de uma moto. E peço a Deus que por muito tempo ainda, continue conhecendo e fazendo a cada dia novas amizades de motocicleta. Afinal, uma coisa é certa. Só quem subiu numa moto, deu a partida e saiu pilotando, sabe do que estamos falando. Nós do Momento Moto desejamos a todos vocês um feliz dia do motociclista.